Já que hoje eu quero falar uma experiência de vida que eu já passei, que hoje é engraçado, né? O jeito que eu vou contar se torna engraçado, mas naquela época pra mim se tornava incômodo, chato, raiva. Eu nunca tive, porque era uma coisa que eu acho que eu não entendia muito, né? Por eu não entender muito, eu ficava meio assim como, poxa, por que falam isso? Você sabe como é, né? Não. Você deve imaginar. Já, porque eu já não passei igual a você, mas eu sofri algumas coisinhas também no decorrer do meu caminho. Só que essas palavras que eu ouvia, eu não entendo nem como preconceito. Eu entendo pela falta de informação na época. Queira que não, foi nos anos 80 até 95 mais ou menos. Até hoje, eu já escutei alguém falar alguma coisa parecida com você. Mas hoje eu levo na esportiva, né? Não é brincadeira. Então, gente, esse vídeo assista por inteiro pra vocês entenderem. Você que tem um cadeirante em casa, você que tem um parente, um amigo, compartilha. E eu quero saber se algum cadeirante já passou por isso. Eu já passei. Eu acho que não precisa ser cadeirante pra passar, não, tá? Deficiente, qualquer tipo de deficiência. Não, que eu não sou deficiente e eu já passei por algumas coisas que você já passou. Então, tá todo mundo dragrafizado, não tá? Abalizado, aprovado, tudo na média, tá? Não tá? Tá todo encaixado. Ah, encaixado em quê? Hã? Encaixado em quê? Tudo certo, amor. Pô. Meu amigo, vão vir pra vocês com minha potência, minha autarquia. Você é mais caro que um caminhão de tesouro, de pérola, de rubi, de diamante. Você é uma autarquia. Tamo junto. Gente, aquele negócio é o seguinte. Eu nasci no interior, né? Sou de interior. De muita bonita. Sou do sítio. Lá em Figueiras. Lá em... Não vou citar nomes, não. Só sou do sítio mesmo. E... Não era normal, né? A pessoa nascer cadeirante, deficiente. Pelo menos, na minha época, né? Pelo menos por perto, onde eu morei. Aí, minha mãe teve eu. Com cinco anos depois, teve minha irmã. No caso, são dois na família. Só que eu... Fui muito mais doente na época, né? Passei por muitos problemas de saúde. Sarampo, bronquite, pneumonia. Era mais internado aqui em casa. Mas isso vocês já sabem, né? Já falei em outros vídeos. E aí... Todo menino se torna um rapazinho. Aí, minha mãe se mudou pra cidade. Tava no sítio. Mudou pra cidade com o tempo. Aí, viemos morar aqui em Aracaju. Uma época. Depois, retornamos. Pra... Moita Bonita. Seu pai era vivo ainda, né? Meu pai era vivo ainda. Meu pai vinha falecer lá. Faleceu no trabalho, gente. Ele era caminhoneiro. Tem muitos anos já. Iniciou. Já tava ficando rapazinho. 14, 15, 16 anos. E aí, vem aqueles problemas, né? Vocês cadeirantes que tão me ouvindo, ou qualquer um tipo de eficiência, vão entender isso que eu tô falando. Tipo, bora lá. Hoje, como eu disse, parece até engraçado. Mas não era na época. Me incomodava. Tipo assim. Eu... Já rapazinho. Com o bigodinho nascendo. Enfim. Aí, chegava alguém. Ô, Maria. Maria é minha mãe. Ô, Maria. Tá ficando um rapazinho. Olha. Tá até com uns pente aí de barrão. Espera. Deixa esses ditados. O bigodinho, não sei o quê, não sei o quê. Olha, rapaz. Parece um hominho. Eu ero assim. Parece. Parece um hominho. Porque eu acho que de longe já vinha mostrando o que era. Ai, com a tela já. Aí eu comecei a dizer, parece um hominho, não sou um hominho. Mas fica recalado. Isso era uma das coisas. Outra vez, eu gostava de me arrumar, que era um rapazinho. Botava um perfuminho. Quando você tava na porta, olha o bichinho. Tá arrumadinho. Não é um pestinha bonitinho. Se andasse, hein. Era. Se andasse. Eu, homem bonito. Que pena. Que não vai ser homem mesmo, né. Hã? Eu não vou ser homem? E eu vou ser o quê? Meu Deus. Ai, cara. Que foja. Tem uma caneta que é tudo. Ai, beleza. Não. Beleza. De longe. Ai, vocês estão vendo que de longe o povo já via que ele ia. Ai, que bacana da porra já. Tem uma caneta que é tudo. Ai, escuta. Ai, beleza. Hoje eu tô rindo. Porque naquele tempo eu não entendia, né. Eu gostava de andar com um perfumezinho. Aquele. Um perfume que tinha, eu não lembro agora o nome, meu Deus. Tabu? Eu não sei não. Esse era um que minha mãe comprava. Que quando eu apareci na esquina. E sim de água. Olha. Ai, eu passava na... Porque minha mãe morava pra cá e eu tinha que passar naquela rua. Uhum. Passava naquela rua assim. Ai tava aquela senhorinha, tudo sentadinha. Ai dizia, pia pra ali. Olha. Todo cheirosinho, arrumadinho. Olha. Se eu andasse, dizia que ia namorar, né. A gente tava perto de mim. Olha, gente. Naquele tempo eu tinha cabelo, tá, gente. Eu sou careca hoje. Olha, gente. O cabelo dele. E que peixe botando esse cabelo que tá duro? Eu dizia, é gel. Olha, o bichinho. Tem vontade de ser homem, né, nego? Eu tenho vontade de ser homem? Eu sou homem, porra. Eu tenho vontade de ser homem. Não, eu não dizia isso, mas me dava vontade, gente. Me dava vontade. Era isso que me dava vontade. Eu sou homem, porra. Eu dava vontade. É que beleza, né. Até aí tudo bem. Aí, na cidade pequena, todo mundo vai pra... Não, então você andava cheio de menino. Aí, na cidade pequena, feira livre, a gente vai tomar café. E a feira na cidade dele começa de noite. Vai o outro dia todinho, gente. A gente vai tomar café. E eu gostava de comer. Vamos tomar um cafezinho com bolinho de manoei. Não sei se vocês conhecem como na região de vocês. Deixa aí. Aqui é o carro do churro passando. Deixa ele passar. Vai passar o som aí, é o churro, viu? Aí dizia bem assim. Eu ia comer o manoei com cafezinho. Aí eu dizia, tem manoei hoje? Tem sim. Me deu uma talhadinha e uma fiquinha de café. Aí eu pô, dizia, olha o bichinho. Pô, ele não sabe comprar as coisinhas. Eu ia comer, né, meu filho? É, meu filho. Eu te vou. Eita, tem um dinheirinho pra pagar, meu filho? É. Eu se tenho assim, ó. Olha, que bonitinho. Era uma onda. Come, meu filho, come, come. Aí eu me cabulava. Como é que eu mordei com vergonha, rapaz? E o pior que me dava vontade de dizer, vai pra cá da pílula. Me dava vontade de dizer isso. Mas era sempre senhoras. E eu sou apaixonado por senhoras e crianças até hoje. Aí dizia, come. Eu mordia timidamente. Olha o bichinho. Olha. Tá comendo machuca bonitinho, rapaz? Eita, pílula. Eu dizia, moça, só tô comendo. Não, mas é tão bonitinho comendo. Machuca bonitinho, machuca. Era o jeito que eu quero, assim. E quando você passava ali pelo canteiro ali do centro da cidade, que só fica homem, gente. Não, aí chegou, chega lá. Aí beleza, eu comia meu negocinho. Tá delimido. Aí chegava algumas conhecidas da minha mãe. Ô, Maria. Rapazinho, até tá ficando bonitinho. É uma pena que não casa nunca. Ush, tá arreprendido, amor. Eu dizia, eu dizia, eu tava indo assim. O povo queria, o que queria que tu... Queimasse. Só queria. Era pra mim queimar de todo jeito. Mas Deus dizia, não, isso é macho. Porque eu nunca me deu de jeito, não. As velhinhas queriam que eu queimasse, de jeito. De qualquer jeito. Mas era falta de... Mas eu acho que era o que... Você mostrava isso, não? Como é? Você, passar mais pras pessoas. É não, amor. É falta de conhecimento da época, né? Aí beleza, é. O bichinho é tão bonitinho, rapaz. É. Que pena que não casa nunca. Aí minha mãe dizia... Por que não casa nunca? Minha filha... A mulher que é um marido, não fica pra tomar conta, não. É. Era mãe, não. Na lata. Eu dizia, eu dizia, eu fizia de rapariga. Eu dizia na minha mente, beleza. Quando foi um dia, chegou uns parentes lá em casa. Entre eles, tias, tias, primos. E já de bigodinho. De bigodinho. Já de... Já de 18 anos. Já um rapaz, né? Não, não era bigodinho, não. Como é que falava? Carronhaco? Não. Penuche? Fentei de macaco. Vai, pra cada porra, já. Eu era até de bigodinho. Beleza. Aí tudo bem, né? Aí dizia, menino, como vai que tá ficando bonitinho. Se fosse homem, hein? Se eu fosse homem, a minha irmã dizia o que ela é. Ela é homem. Ela é homem, não. Eu quero dizer, Maria, que é uma criança, né? Olha o bichinho, rapaz. Olha. Olha que coisinha. Ela virou cachorro, não é homem. Ela depois virou cachorro. Que coisinha mais bonitinha. Viu lá? Tudo bem. Aí eu me arrumava uma cidade pequena. Quando é que a gente vai? Pra praça. Pra praça. Porque as meninas que estavam no povoado, iam pro colégio. E nós, ia, maquerar. Isso. Eu tomava banho, botava um perfuminho. Uma roupa totalmente boa. Uhum. Chegava lá na praça. Aí que era lá. Exibindo, né? Exibindo, né? Parecia um paravão de tão bonito que eu era. Menos abriu o rabo. Sai fora. Aí, beleza. Chegou uma menina perto de mim. Menino, tu é tão bonito. Obrigado. Ó, que inocência minha. Agradeci. Mas se tu andasse, eu namoraria com tu? Eu ia pra ela. Como é? É, porque desse jeito aí pra andar no braço dá pra mim não. Tá pensando que todo mundo é Jack, né? Naquele dia eu tomava um negocinho, que hoje eu não bebo mais, com a glória de Deus. Eu tinha tomado um copo de zinebra. Não sei se eu conheço zinebra por aí. Tinha tomado, tava com a ori quente. Eu disse que aquela molestada foi aqui nem tu. Se enxerga, se enxerga, porra. Olha. Olha. Eu disse mesmo nesse dia, eu falei, ó. Ela disse, aí que aleijadinho nojento. Eu dizia, daí... Foi assim, dizia. Menino. Eu tô sendo sincero, desculpe o palavrão. Mas eu tô sendo sincero. Mas, gente, eu duvido um cadeirante não passar por isso. Eu duvido. Nós, cadeirante... Como o Jaca disse também, né? Não é só cadeirante, é eficiência em geral. E, às vezes, até pessoas que... Como é que eu posso dizer? Com falta de informação. Pessoas muito ignorantes. Até pessoas da pele morena, né? Que as pessoas têm esse... Já passei preconceito, gente. Essa carniça na mente, que é preconceito, que pra mim é a imundice, é preconceito. Seja de eficiência, seja com cor de pele, seja com beleza, com riqueza. Eu acho que, aí, se rico, morre, vai debaixo do chão. O pobre também. O negro, o branco, o louro. Todos nós temos um caminho só. Que é... A única certeza é o quê? A morte. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas, naquela época, eu não entendia como preconceito, porque eu sabia que era falta de informação. Informação. Informação, muita ignorância. Olha, eu já casado com o Jaque. Isso tem o quê? Tem um tempão já, isso. Eu passei com o Jaque, assim, na rua. Olha que desaforo da bexiga. A outra disse, o que foi? Uma porra na cadeira de rosa com uma morena daquela. É, e pra vocês entenderem. E não era baixinho, assim, nos ouvidos, não. Era alto. Era alto pra escutar. Pra gente ouvir. Pra escutar. E essa é uma coisinha. E mais coisa que a gente... Onde a gente passa, de vez em quando, a gente escuta alguma coisinha. Eu ainda não escuto, gente. Ô, desaforo da beiga. Eu trabalho o dia todinho. Eu caminho, tenho vida saudável. Não tenho uma namorada. E aquela bexiga numa cadeira de roda. Com uma morena daquela. Ô, coisa mais empregada. Mas ele esquece uma coisa. Eu tenho o Bologodon. Eu tenho o chama-chama. Quando a mulher vinha dizer... Que mulher? A coisa é só você, querida. Naquela época. Ai, pra caralho. Eu cancelo. Eu cancelo nada. Você não cancelou? Você não é gerente. Não tá cancelando nada. Então, gente. É um vídeo besta. É, mas é o que eu passei. E quando as pessoas viam você passando mais vezes. O que as pessoas diziam? Isso se andava. Pronto. Essa é a pior coisa. Obrigado, moço, por me lembrar. Outra coisa. Quando eu vi uma pessoa cadeirante. É só uma pessoa que nasceu. Eficiente. Mas não. Ô, rapaz. Que pena que você é eficiente. É uma pena, não. Isso aí se andasse era o cão. Isso aí. Deus sabe o que faz. Isso não anda, não. Porque não é gente. O menino, isso não anda porque não é gente. Porque se andasse, acabava com o mundo. É mesmo? Gente. É bem assim. É na minha cara. E não era por trás, não era na cara. Eita, que Deus não dá asa cobra. Uma mulher se desce andasse. Não acabava com o mundo, não. Olha a cara de um aliante. Eu acho que não tem muito tempo, não. A gente ouviu isso aqui. Não foi? Não. E o pior que eu ouvi é da minha família mesmo. Às vezes ela é de uma tia, de um primo, de um tio. Isso é coisa brava. Isso é coisa brava. Quando você vem assim, nascer desse jeito, você ia acabar com um topo. Maria, Maria, minha irmã. Maria, fique triste não que ele nasceu assim não. Mas diz por quê? Se estandar, ele estava na cadeia. É a cara dele. O Zé Lico está repreendido. Pois é. O povo esquece, né, Jacqui, que a minha mente não foi afetada. É sabe. Quem foi a dor, meus movimentos, para mim ter forças, para ficar em pé. Mas minha personalidade seria a mesma. E você já ouviu que você não mora a quem? A ninguém. Eu não mato a Muriçal, que eu tenho dor. Às vezes ela me morre. Mas é mais um motivo, porque eu digo a você, é falta de informação. E naquele tempo, muita ignorância também das pessoas. Às vezes, Jacqui está de prova, que não é para mentir, mas é verdade. A Muriçal que está me mortando aqui, está cheia de sangue. Mas, Jacqui, mata a bichinha, mata, Vânio. Deixa a bichinha, rapaz. Mas eu acho que você gosta de sentir dor. Não, não, porque eu não sou ninguém para tirar a vida de ninguém. Quem deu a vida é Deus e quem tira é ele. Ele matou uma formiga. Ele estava chorando, gente, para vocês verem. Ele já matou lá, Jacqui. Você estava chorando? Isso é frescuragem. Você quer dizer que não está chorando? Não, eu não gosto. Uma gota de lágrima caiu no olho dele, gente. Ah, está acabando porra. Não. Estava chorando. Eu só vejo uma coisa, gente. Eu só bato uma galinha para comer. Eu só... Alguma coisa que eu fizer para comer. Eu não gosto de tirar a vida de nada, não. Eu sou uma pessoa totalmente abalizada, dragibilizada. Uma pessoa potente, uma paquinha. É, gente, que é isso se andasse. É, caramba. Segundo ano que eu comecei... Segundo ano que eu sentei tanto isso. Porque eu pensei que você achava tão massa, meu Deus. Então, senhor, obrigado por eu não andar, senhor. Porque se realmente era para me dar trabalho ao povo, obrigado, né? Isso. Deus não dá uma saco de obra, não. Olha o olho do Meliã, até. Isso eu não quero. E já me disseram isso, gente. Porque eu sempre falo assim, tanto na minha família, às vezes até aqui, no meio de nossos amigos daqui, eu sempre falo. A única mulher que não pode ter medo de gaia sou eu. Meu marido não só vai para onde eu levo. Nesse medo eu não tenho. Aí diz assim, é... Pois agradeço a Deus, porque ele não anda. Porque se ele andar, você leva para a gaia. Não é assim? Pois é. Não sei se você tem virtual. É brincadeira, amiga. É brincadeira, brincadeira. O povo é muito engraçado. O povo é engraçado, gente. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Deus é bom. Sempre bom. E que nunca eu me chatei com isso. Eu estou contando para vocês o que é coisa que aconteceu na minha vida, né, Jack? E que hoje eu estou risada. Já que eu estou risada, mas que naquele tempo eu ficava puta da vida. Você comparado com o diabo, isso era o diabo se andasse. Isso era a molesta. Isso era o castigo. Isso era uma cobra. Por isso que Deus cortou as águas. Olha que bichinho. Que pena, o bichinho vai ser homem. É brincadeira, gente. Vai ser um vídeo aí para falar um pouco para vocês. Se vocês gostarem. E qual cadeirante já passou isso? Ou sem ser cadeirante também? Você já passou por algum tipo de preconceito? Então, gente, compartilha esse vídeo. Você tem amigos cadeirantes? Vicente? Você tem família? Você tem alguém em casa? Que é cadeirante? Mostra eles aí. Mostra eles aí. E hoje, quero saber. Você, cadeirante, já passou por isso? Depois me contem nos comentários. Um beijo no coração. Pessoas dragmizadas. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração.